Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, aqui é o professor Matheus, e hoje, e hoje, nós vamos falar sobre, nós vamos falar sobre, lesson 2, unidade 5, a gente vai na nossa aula 2 da unidade 5, lesson 2, unidade 5, Alright? Qual que é o assunto dessa aula de hoje? Counting time, counting time, contando o tempo, ok? Counting time, a gente vai falar sobre tempo, e isso é parte ali, dessa parte desse início, dessa nossa unidade. Alright, alright. So, a gente vai relembrar algumas coisas que eu acho que vocês já conhecem, mas a gente vai dar uma relembradinha aqui. Alright? Months, 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 ok? Months, 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 então, são os meses, right? A gente vai falar dos meses, por enquanto. Vocês vão lembrar? Que mês é esse? Janeiro, né? Que é January, 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 onde grandes eventos acontecem, certo? Ano novo, ano novo, o aniversário do teacher, January, um ano incrível para o mundo, ok? Um mês incrível para o mundo, ok? January, mês do aniversário do teacher, ok? Alright, vamos lá, next. February, February, February. Vocês estão repetindo, certo? I'm looking at you. Estou vendo vocês, hein? Não estou, mas eu espero que vocês estejam repetindo. January, janeiro. February, fevereiro. Next. March, March, March. Bem curtinho esse, né? Março. Então, January, janeiro. February, fevereiro. March, março. Ok? April, 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 April. Abril, né? Bem parecido, na verdade, esse. April, ok? May, 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 May. Maio, também, bem parecido, né? Chega bem pertinho ali. May, ok? Alright. June, 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 June. Passou agora pouco, que tem a melhor festa do ano, que é a festa junina. June, ok? June, June, alright? July, 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 alright? Estão repetindo aí? January, janeiro, 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 february, March, April, May, June. June, July, ok? August, 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 agosto, August, ok? September, 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 ok? Setembro And October 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 Outubro, right? November 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 Ok, novembro E? December 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 Que é dezembro Ok? Alright Agora a gente vai relembrar os dias da semana Vocês vão lembrar disso aí? Hum Like Sunday Sunday Domingo Ok? Começamos no domingo Sunday Alright Monday Se a gente começou no domingo, Monday é o quê? Segunda, right? Então, Monday Tuesday Terça-feira Tuesday Tuesday Sabe? Tchu Tchu Tuesday Ok? Alright Wednesday Wednesday Wed Wednesday 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 Tranquilos? Alright Thursday 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 Lembra que a gente tinha o Tuesday Que era a terça-feira? Tchu Aqui a gente tem a quinta-feira Que é Thursday Tuesday Terça-feira Thursday Ok? Friday 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 O início do fim da semana Friday Sexta-feira Sexta-feira Friday Ok? E Saturday 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 Se a gente falou da sexta Que dia é esse? Pra acabar com a nossa semana Saturday É sábado Alright? E quando a gente quer falar de Fim de semana Que geralmente ele é o fim da sexta Sábado e o domingo Juntinhos A gente vai chamar de Weekend Weekend Fim de semana Weekend Weekend Fim de semana Alright? Então hoje a gente viu também os dias da semana Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday And Saturday E começa aí o nosso weekend Alright? Tranquilos? Guys That's it for today É isso aí por hoje Veio vocês no próximo vídeo Bye 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 bye